Pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, O meu alicerce, pra não desistir, não está sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir, canta, canta isso, canta. Estou exausto e com medo, tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, Nem se fosse arrastando, eu não volto pra trás, fica aqui comigo, e não sai mais. Levante suas mãos ao céu, levante, cante. Eis o meu alívio, que me impulsiona todos os dias pra eu, tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Eis o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Deixa eu contar uma história que talvez aconteça contigo, é isso? Foi em questão de segundos. Eu fui atingido em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero, acelerou. Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Se você é pt-costal, você vai entender isso aqui Mas em meio a batalha o homem apareceu e deitou no meu lado Ajeitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão Pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim, o que Deus? É que eu não desci De você, meu filho Passou Israel E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Ele acabou de dizer que desceu na vigília Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos Lutar Se eu contar a história pra vocês Parece que está Tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço Teu coração Conheço você Por dentro E por conhecer Quantas vezes está sorrindo Mas Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço Mas eu conheço Teu coração Conheço você Por dentro Então diz ele Antes de eu começar Minha obra em sua vida Lá no ventre Lá no ventre da sua mãe A sua história Eu já tinha escrito Filho Só parece Que é o fim Que vai morrer O desespero Toma conta Do seu coração Mas eu não Perdi Não Mas eu não Perdi Canta, canta O controle Vamos subir o nível Isaac Vem comigo Pode uma mãe Se esquecer De um filho Davi estava Esquecido Cuidando de Ovelha Estava Esquecido José Estava Esquecido E Nas Estéquia Estava Esquecido Penteirão Ele Estava Esquecido E no palácio Estava Esquecido E na prisão Estava Esquecido O paralítico Estava Esquecido O tanque de Betés Estava Esquecido O cego Partimeu Estava Esquecido Em Jericó Estava Esquecido O carpinteiro Estava Esquecido Venderam Ele Estava Esquecido Bateram Ele Estava Esquecido Deram Uma cruz Pra Ele Estava Esquecido Na Via Tolorota Estava Esquecido Crucificaram Ele Estava Esquecido E no primeiro Dia Calma Ai 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 E no segundo Dia O que aconteceu Mas no terceiro Dia Ele Ressuscitou No terceiro Dia Ele Se levantou E voltou Eu vim aqui Só para De dizer Uai Eu vou Perdi Eu não sei se cantou Mas eu vou cantar Mais perto Vai Mais perto Do monte Mais perto Desmonto Mais perto Mais perto O medo Quer Levanta a mão O céu E canta Então me Cheap 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 Que é a porta aberta Eu vou repetir, eu vou repetir Tem fogo nos olhos Tem fogo nos olhos Tem fogo nos olhos Vem e dou o seu lugar aqui 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 Meu amor Levante a mão, levanta, eu já termino Quando passares pelas águas Quando passares pelo fogo Levante a mão e dou o seu lugar aqui Eu estou conto Agora é pra temer, é pra temer, é pra temer Porque a meta não é volta, sai do chão e vai E se teu barco parecer que vai naufragar Pra lá e pra cá Sou eu, sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Levanta a mão Mas se Deus tem um plano contigo Eita Se você crê, aplauda o nome de Jesus Eita